Oi gente, boa tarde, meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Orquídeas da Rutinha, eu moro em Rio Verde, Goiás, Brasil e estamos aqui hoje no dia 14 de março de 2022 para fazer mais um vídeo das florações semanais, gente vamos começar por essa gracinha aqui que ela já estava no último vídeo, eu acho ela belíssima, uma florzinha japonesa não sei o nome, me falaram, quem me deu falou que é uma plantinha japonesa, não sei o nome, gente ela é pintalgadinha assim, uma gracinha, gente aqui minha rosinha do sol maravilhosa que eu amo e eu já tenho ela em outros vídeos, ela está com poucas florações hoje, mas geralmente ela é uma plantinha que vive florida vive com muitas flores, mas agora ela está anunciando a época de descanso, né gente, porque ela não é obrigada a nada nessa vida aqui gente, eu tenho essa, esqueci o nome agora, acabei de falar o nome dela em outro vídeo, só que nesse eu estou esquecendo tá aqui maravilhosa gente, essa aqui é outra rosinha do sol, ela está sem florações agora, mas olha o quanto ela é linda ela é variegada, né, olha a coisa linda aqui eu tenho essa rosinha branca, gente, que coisa linda, aquelas rosas de pendente, sabe eu ganhei essa rosa e ela já me presenteou, está me presenteando com ela e está com mais uns quatro botões já me deu uma flor e está com uns quatro botões então vamos lá para esse vídeo não ficar longo, gente ali tem as minhas bromélias e tal, gente olha aqui, estão sempre aquelas minhas maravilhas, meus nem faz, gente, continua florida eu acho que não abriu, ah, tem uma abriu, abrindo diferente, gente, eu acho que não abriu muita coisa depois, aí gente, olha o quanto ele é lindo próximo vídeo ele vai estar tudo aberto olha que coisa linda, gente, ele é todo pintalgado esse denfal é um luxo de lindo gente, eu acho que não tem muita coisa novidade desde o último vídeo, não, né mas eu estou aqui para cumprir o nosso combinado olha lá, meus denfal floridos olha que coisa mais linda, esses patoglotes esse denfal, gente, esse denfal é belo, olha para isso, gente olha o quanto ele é perfeito dá uma olhada nessa perfeição eu sou apaixonada nesse denfal olha isso ele é muito perfeito, muito lindo lá está o meu roxão perfumado ali está aquele, gente, vai ser um videozinho rápido porque eu já mostrei para vocês semana passada essa floração aqui não tem muita novidade não, não abriu muita coisa de denfal depois daquele dia, não minha paixãozinha, paixão da minha vida todinha minha azulzinha, amo, 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 sou apaixonada nela muito fofa gente, olha quanta floração de denfal ai, deixa eu falar para vocês amanhã eu vou fazer um video, gente, de... da minha adubação as pessoas estão perguntando nos comentários nossa, mas que adubo você usa amanhã eu vou fazer um video sobre minha adubação, meus cuidados com as minhas plantas o que eu faço para que elas fiquem assim, lindas, maravilhosas, cheias de flores amanhã eu farei esse video para vocês a não ser que aconteça alguma coisa assim, gente porque as vezes eu acho que eu não vou trabalhar e eu vou trabalhar aí, aí, mas assim, eu acho que se eu não fizer amanhã, depois amanhã eu faço essa semana dá um jeito de fazer aqui minha espatoblote rosinha essa aqui minha azulzinha, já mostrei, gente olha aqui esse denfal, esse denfal, ó esse cataceto rondoniense, gente olha que coisa linda deixa eu pegar uma flor dele para vocês olha aqui e, gente, a arte dele deu tão complicadinha para eu mostrar a flor olha aqui, gente ele é rondoniense, eu não sei o ID dele certinho olha, ele é bem lindinho eu acho ele, eu gosto dele é um dos denfais que eu gosto não sou fã de muitos não, mas esse aqui eu acho ele legal ele é ok gente, aqui essa espatoblote roxa olha o quanto ela é linda gente, eu acho esse denfal aqui muito lindo eu acho todos, né, gente olha aqui que luxo que ele é aquele ali também, ó eu acho ele muito bonito muito, muito aquele outro também eu acho tudo bonito, né, gente esse aqui, então sem comentários, sem palavras para ele olha esse aqui, gente ai, meu Deus no fim das contas a gente ama tudo, né apaixonadas por orquídeas apaixonadas por orquídeas no fim das contas a gente ama tudo simples assim esse aqui tem um tom que eu vou falar dispensa comentários ai, eu também não vou não vou abandonar esses roxinhos aqui também, gente que eu amo esse verde, que ele é diferentão já está passando a floração muitos botões ainda, está vendo, gente? ó, tem aquele lá para abrir esse aqui para abrir eu não sei, não sei qual que é esse aqui sinceramente, não sei qual que tem falco que é esse mas tem esse para abrir tem a pessoa não põe plaquinha, né, gente? a pessoa fica perdida na situação essa aqui é minha espataglóides alba belíssima, belíssima eu estou fazendo um vídeo corrido, gente que agora eu tenho que arrumar para ir para o trabalho olha aqui minha alba o tanto que está linda dando um show gente, aqui meu hibisco olha que coisa mais linda, gente esse hibisco eu quero muito o amarelo, gente quero demais o amarelo eu ganhei isso aqui pensa na minha felicidade está cheio de botões chegou aqui com praga mas eu já tratei taquei colosso nele e limpou nossa, ele estava só praga minha 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 grapete gente, olha que gracinha a minha orquídea bambu muito fofa muito fofa muito linda olha, gente linda, linda perfeita e ela ganhou um vasinho novo gente, olha aqui que lindinho o vasinho dela muito linda eu tenho outra dessa eu quero comprar outro vaso também pra colocar gente, olha essa espataglóides maravilhosa tá nessa bacia de cimento também que eu amo olha lá aquela rosinha gente, olha que linda que tá essa falhando essa ai gente como é que é o nome a pessoa esquece o nome dos três ai meu Deus ai gente eu não vou lembrar mas entendedores entenderão tanto que ela tá cheia de flor gente isso aqui chegou aqui em casa um mudinho de nada tá maravilhosa tá cheia de caraca meu problema de memória tá sério tá cheia de isso aqui gente que eu não consigo lembrar o nome agora essa aqui é espataglote gente uma espataglote eu tenho essa que é rosinha que tem esse labelinho diferente tem essa aqui que é rosinha que tem o labelo normal tá vendo labelo da mesma cor são diferentes ali tá minha poesência branca as outras eu podei estão brotando gente olha aqui meu epidêndro rosa ali meu epidêndro vermelho gente olha o tanto que ele tá lindo 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 aqui minha bacia de rosa gente olha é uma bacia daquelas lá também que eu falei pra vocês que eu amo né uma bacia amarela tá vendo está com essas minhas rosinhas maravilhosas por aí deixa eu achar minhas rosas aqui olha ali gente que lindas que elas estão olha isso aqui tem mais botões agora que rosa mesmo vermelha que linda apaixonada em vermelho gente ali tá a minha a minha dália ó tá com a última florzinha gente o sol aqui não sabe se ele fica se ele vai mas quando ele abre é uma maravilha gente olha o tanto tá linda minha orquídea bambu comprei ela tava feinha gente paguei baratinho e ela se deu super bem aqui amor gente aqui eu tenho meu epidendro ai gente ó meu epidendro laranja ganhou uma xícara laranja também olha que lindo eu amo esse meu epidendro olha que lindo gente ele tá cheio de flor olha aí eu comprei essa xícara pra colocá-lo ali tá a minha outra xícara com as minhas com as minhas espatoglotes tem uma gente ó tá vendo ó tem essa aqui que é um tom bem lilás bem forte e tenho essa aqui que é clarinha tá vendo bem clarinha muito muito linda gente olha aqui tem essa outra espatoglotes aqui que é baleana aplicada gente ai gente olha aqui meu camarão amarelo os beijaflor todo dia vem tem aquela outra plantinha que eu não vou lembrar o nome também que os beijaflores amam gente ali tá a minha outra ó orquídea bambu aquela ali não veio floração ainda não comprei junto comprei pra é comprei baratinho gente eu acho que eu paguei 10 10 reais porque elas estavam feinhas aí eu comprei e elas fizeram super bem gente olha que bonitinha esse aqui é um vasinho daquilo também que eu pago 25 reais de cimento já vem assim pintadinho gente então lá tá meu orquidário que bom que tá sol agora aqui também a parte de 50% esse é o vídeo curta comenta aqui também a outra parte gente isso aqui é só dendobre daqui a pouco vocês vão ver isso aqui cheio de flores por enquanto só tem flor desse lado porque essa não é a época de floração de florações de dendobre né gente então esse é o vídeo curta comenta compartilha dá um like se inscreva no canal tchau 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 tchau